Ecoponto da MT-130, proximidades da saída para Pochorel. A cena, infelizmente, é essa aqui, cena muito lamentável, registrada pelo nosso cinegrafista, Kleber Araújo. Infelizmente, nós fomos acionados aqui, na região, para mostrar que um incêndio acabou sendo registrado, inclusive, de grandes proporções, pode-se dizer, você já vai observando, esta semana nós acompanhamos um foco de calor próximo ao terminal rodoviário e agora a cena se repete. Clima seco, infelizmente, desta vez, a região aqui do Ecoponto sendo consumida pelas chamas. Caminhões-pipas estão aqui na região, segundo informações colhidas por nossa equipe, foi abastecer, inclusive, com um pouco mais de água para estar jogando aqui para combater o foco de calor. A fumaça é bastante intensa e, infelizmente, essa cena se repetindo e, mais uma vez, nossa equipe de reportagem registrando um tipo de fato como este. Como eu disse, apenas esta semana, segundo o foco registrado em Rondonópolis, clima seco, meu amigo, minha amiga. Toma cuidado, evite focos de calor, perímetro urbano, já falei e vou repetir, é proibido e nós temos que cuidar, acima de tudo, do nosso planeta. Fato lamentável registrado na lente do Kleber Araújo. Francesco Ligomes, para a programação, é claro, da sua TV Cidade, a Record TV de Rondonópolis.